Eu vou aproveitar e falar de um tema que as pessoas me perguntam bastante, que é relativo ao perfil, ao conteúdo, se deve ser escrito em português ou em inglês. Então, assim, se você tem conhecimento das duas línguas e se você, claro, tem essa disponibilidade, é bacana, sim, você escrever nos dois idiomas, porque você acaba atingindo um público maior. Mas vale a pena você olhar nos seus relatórios e você dar uma olhadinha de onde é o público que te segue. Você consegue acessar lá nos relatórios, clicando na parte de público, você consegue ver os países. E aí você vai decidir dentro da sua estratégia se faz sentido você escrever em inglês, usar hashtags em inglês. Tudo depende do seu foco, se o seu foco é seguidor, se o seu foco é job, se o seu foco é parceria. Tudo isso muda a forma que a gente vai se comunicar na internet, o público que a gente quer atingir na internet. Mas uma coisa que eu quero alertar para vocês é que, segundo pesquisas, apenas 5% da base da população brasileira fala inglês. E apenas 3% tem influência na língua inglesa. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que estão muito ocupadas em atingir um público estrangeiro e esquecem que evento que a pessoa frequenta no Brasil, marca que a pessoa tenta a parceria no Brasil. Então tudo isso influencia na coerência do seu perfil, nos seus dados, nos seus relatórios dizendo que você vai apresentar para a marca como argumento de vendas. Porque você tem que pensar em você mesmo como uma marca, como uma empresa. Então tudo no seu perfil tem que ser coerente.